Olá queridos, tudo bem? Dando sequência ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina dessa semana, dedicaremos um tempo refletindo sobre a sessão final de João capítulo 6. No capítulo 6 encontramos Jesus realizando o grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando uma grande multidão de pessoas. Aquele público que receber a bênção de alimentar-se do milagre feito por Jesus, Jesus concluiu que Cristo precisava ser colocado como o rei, como aquele que conduziria a história dos judeus naquele momento da história. Jesus, por outro lado, tendo clareza de seu ministério, do porquê ele viera ao mundo, ele para e diz para o público, eu sou o pão da vida. Jesus não viera para ser um rei político, para libertar os judeus do jogo romano, ele viera para libertar a humanidade do pecado. Agora perceba a reação de boa parte daquelas pessoas a partir da declaração de Cristo sobre quem ele era e sobre o que ele viera a fazer no mundo. Muitos passaram a se afastar de Jesus, seguirem um caminho diferente daquele que o céu havia estabelecido para eles, inclusive alguns discípulos de Cristo. Não tenho dúvidas da dor que veio sobre o coração do Mestre naquela ocasião. Jesus, então, se dirige aos seus discípulos e pergunta, vocês não vão também? Vocês não irem embora? E o testemunho de Pedro, a fala de Pedro é o ponto alto da lição. Ele diz, Mestre, para onde iremos se apenas o Senhor tem as palavras da vida? Imagine a alegria que Jesus sentiu sem o coração por ver que a sua obra estava alcançando corações. Queridos amigos, enquanto alguns rejeitam Cristo, nós precisamos aceitá-lo por aquilo que ele é e por aquilo que ele faz. Ontem falamos sobre expectativas frustradas, mas hoje também vemos algumas expectativas frustradas por parte daqueles que foram abençoados por Jesus. Irmãos, aceitemos o fato de que Cristo, acima de qualquer coisa, acima de qualquer milagre que ele possa realizar em nosso favor, ele quer realizar em nossa vida o milagre da salvação. Ele quer alimentar as nossas emoções com o pão vivo, que é ele próprio. Ele quer alimentar a nossa vida espiritual com o pão vivo, com o pão da vida, que é ele próprio. Permita que hoje Jesus, o Filho de Deus, o abrace de tal maneira e o alimente de tal maneira que você sinta alegria em desfrutar daquilo que ele é, o Salvador, o Deus Eterno, que usa milagres, situações e ocasiões para se revelar a você e dizer, Filho, eu tenho muito poder para fazer além daquilo que você vê, que é dar para você a vida eterna e realizar na sua vida grandes milagres. Que tal hoje pedir a Jesus para que ele dê a você o pão vivo do céu? Para que você tenha as suas energias espirituais renovadas e as suas emoções restauradas? Eu tenho certeza de que hoje ele quer e pode fazer um grande milagre na sua vida. Então somente peça e você se surpreenderá com os milagres que Cristo pode fazer. Um forte abraço e até amanhã quando retornaremos ao estudo da lição da Escola Sabatina.